Pois bem, meus amigos, depois de ter sido vaiado em estádio de Copa do Mundo, em Portugal, em Nova Iorque, de ser considerado persona non grata em Israel, chegou a vez do nosso presidente nomeado ser vaiado em terras da América do Sul, mais especificamente no Chile. Olha, eu já vi pessoas que são um pouco impopulares, mas o egresso etílico está batendo todos os limites imagináveis e eu fico muito triste. Tá, mas não foi só um episódio de vaia, tivemos pelo menos dois episódios de vaia devidamente registrados e de brinde ainda rolou uma confusão lá com empurra-empurra, agrediram as jornalistas, as jornalistas mulheres, com S de sapo cachaceiro. E também está rolando uma pressão internacional para que o sapo cachaceiro se posicione de uma forma mais clara com relação a todos os abusos que estão acontecendo na Venezuela. E aí nós iremos para o momento lindo, o momento mágico deste vídeo, onde eu irei recordar, recordar é viver, eu irei ler matérias do Globo, porque eu não sou louca de dar opinião aqui na internet em tempos de democracia. Mas acho que ler matéria do Globo ainda está liberado, até porque todo mundo sabe que o Globo jamais faria fake news. E se eu disser qualquer coisa aqui, já quero adiantar que estou sendo totalmente influenciada pela galera do jornalismo da Globo. E se você já gostou da pauta, das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim. E bem rapidinho, antes das pautas, eu tenho um recadinho para você. Hoje o meu recado vai para você que sente dores nas articulações, dores musculares, só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos, porque está sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o Natushark dia e noite. Uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. Natushark dia e noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui vai te ajudar muito. Natushark dia e noite tem ação 24 horas por dia. De dia ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal, um precinho super camarada. E o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da Natushark e vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então valorizem a Natushark porque ela é uma marca que acima de tudo valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga que eles estão te esperando. Mas antes da gente ir para essa história de vaias, Venezuela, empurra, empurra com jornalistas, eu preciso comentar esse post aqui que o Bolsonaro fez sobre uma declaração de Lula na sexta-feira. O Bolsonaro foi lá e postou o seguinte. Eles são imparáveis. Se fosse um tal Jair Bolsonaro dizendo que o Nordeste exporta empregadas domésticas, o mundo viria abaixo. Mas como é o etílico, gostei, eu acho que o Bolsonaro anda me assistindo. Como é o etílico, distribuidor de pics, de jornalista, amigos e filhotes do sistema, tudo bem. O PT passou quase duas décadas no poder castigando o Nordeste com promessas vazias, empobrecimento, sede, fome, dependência e atraso. E hoje faz tudo isso de forma igual de novo. E daí ele postou esse vídeo aqui, meu Deus do céu, né? A melhor arma contra um comunista, vocês que acompanham o canal aqui já sabem, é o microfone. Então com a palavra, o nosso presidente nomeado. Então é importante dizer agora, o Nordeste está de cabeça erguida. E o Nordeste não quer exportar empregada doméstica, ele quer exportar, sabe, professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes. Pessoas importantes. Entendi. Empregada doméstica não é pessoa importante então, né? Imagina o chororô realmente que daria se fosse o Bolsonaro que tivesse dito isso. E aí eu fui procurar, né? Como é que foi a repercussão na mídia? Folha, Globo, Veja, não falaram nada. O Poder 360 fez essa matéria aqui, mas aí falando do que o Bolsonaro postou. O Bolsonaro disse que PT castiga Nordeste com promessas vazias. É alguma mentira? O ex-presidente se refere à fala de Lula sobre o Nordeste não querer exportar empregada doméstica. Olha, eu acho que ia ter até uma chamada exclusiva plantão da Globo se fosse o Bolsonaro que tivesse dito isso, mas vamos ao momento que eu sei que todos vocês querem ver, que é este daqui. O egresso etílico sendo vaiado no Chile. Vamos ver. Presentação de ofrenda floral. O presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento equestre do libertador capitão-general Bernardo Higgins Riquelme. Nossa, que triste. Olha, bastante vai. Bastante vai. E aí, gente, não foi só esse momento. Depois eu vi mais esse outro aqui que foi registrado do Metrópolis falando que Lula houve vaias e manifestação de apoio durante visita no Chile. Vamos ver este outro. É em outro momento. Ele está caminhando ali com... Eu não sei quem é esse senhor. Aí sempre tem um pelego lá, né? De certo da comitiva do Lula, mas foi vaiado. Foi bastante vaiado. E aí, parabéns para o Lula, né? Fama internacional. E quando ele chegou, ele chegou lá em Santiago na segunda-feira... Na sexta-feira, desculpa. No domingo. Ai, meu Deus, estou perdida. Espera aí. O Lula chegou lá no domingo. No domingo. Está aqui a matéria, né? Ele chegou em Santiago e se recusou a falar com os jornalistas. Aí os jornalistas perguntaram sobre o assunto do momento na América do Sul, que é o que está acontecendo lá na Venezuela. Aí o petista disse que só ia falar com os jornalistas na segunda-feira, ontem, dia 5 de agosto. E aí, o que aconteceu ontem? Isso daqui, meus amigos. Presta atenção. Temas da agenda regional e internacional, como o fortalecimento da democracia, dos direitos humanos, o combate à pobreza e à desigualdade e o enfrentamento da mudança do clima. Aquela de... Vocês viram, ó. Primeiro tem uma de microfone vermelho, ó. Aqui. Ali o microfonezinho vermelho, ela é tirada. Aí depois eles vão para cima dessa outra aí também. Então, pelo menos, duas jornalistas desrespeitadas pela equipe que estava fazendo a segurança do Lula. Sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei da vez que a Delis Ortiz foi entrevistar o Maduro, porque o ditador Maduro esteve aqui, né? Ele tem uma relação, parece muito próxima, muito amistosa com o Lula. Não é de hoje. Já veremos isso mais adiante no vídeo. Mas ela foi, inclusive, aí agredida pelo Maduro. E eu também me lembrei do seguinte, quando o Lula soltou aquela pérola, né? Se quer bater em mulher, vá bater em outro lugar. Será que este outro lugar era o Chile? Que ele estava falando? Que daí lá no Chile pode bater em mulher? Não sei. Achei confuso. Fala pra mim aqui nos comentários que lugar é esse que pode bater em mulher que o Lula diz que existe, né? Vá bater em outro lugar. E vamos à pressão internacional, porque continua aquela história toda. Agora, o Maduro, inclusive, está aparecendo de uniforme militar e está fazendo vários discursos. Vamos ver algumas declarações dele aqui no vídeo de hoje. Enquanto isso, o Macron não tem mais o que fazer. Ele podia cuidar do Rio Sina, por exemplo, que tem atleta que está passando mal, tem atleta que desistiu da competição, né? Mas não, ele foi telefonar para o Lula e dizer que a posição do Brasil, Colômbia e México era maravilhosa, era sensacional, blá, 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 blá. Mas a União Europeia, e a França faz parte da União Europeia, né? Não reconhece o resultado da eleição presidencial na Venezuela. É a notícia que nos traz o Globo. O Bloco Europeu também solicita uma verificação independente das atas para resolver o conflito e insta as autoridades a respeitar os direitos de reunião, expressão e protesto dos cidadãos. Já falei para vocês, o grande problema do Maduro é que quando ele apresentar a ata, ele tem que apresentar a urna com os votos impressos e esse número de votos impressos tem que ser igual aos da ata. E depois de tanto tempo assim, não dá para confiar em nada do que ele apresente, né? Ainda teve mais essa outra declaração, aqui foi um documento que foi assinado por um grupo de 30 ex-presidentes pressionando o Lula a condenar as eleições na Venezuela. E pressionado por todos os lados, ao lado de Boric, que até o Boric, que é esquerdista, está pressionando. Ô Lula, fala alguma coisa, faz alguma coisa. O que o Lula diz? Que é um processo, processo político. Vamos ver, vamos ouvir isto. Também escudo as iniciativas que tem empreendido com o presidente Gustavo Pérez, ele aprobrador, em relação ao processo político. O que está acontecendo na Venezuela, neste momento, é um processo político. Não é uma fraude eleitoral, com uma repressão extremamente violenta. É um processo político, né? As pessoas têm que entender. Na Venezuela, o respeito pela tolerância, o respeito pela... Então tem que tolerar o quê? Tem que tolerar as forças armadas descendo a porretada no cidadão? Tem que tolerar o Maduro não querer fazer uma eleição transparente? Não, porque quando a gente tolera alguma coisa, é porque essa coisa não é boa, né? Senão a gente não precisava tolerar. Então assim, tolerar o quê? Ele fica se sabonetando nesse discursinho dele, típico de esquerdista, né? A soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre o governo e a oposição. Hoje, enquanto o presidente Boric me guiava pelo Salão da Democracia e Memória e me apresentava a gravação do último discurso de Salvador Allende, lamentei que o Brasil tenha em sua história a triste mácula de ter apoiado a ditadura chilena. Só a ditadura venezuelana. A ditadura venezuelana não é uma mácula, é um processo político, a soberaninha popular e tudo o que está acontecendo na Venezuela. Mas aí, eu me lembrei de umas matérias de um passado não muito distante de 2017 que foram veiculadas pela Globo. Eu estou pegando aqui a fonte da Globo, então se tiver alguma fake news ou alguma mentira a culpa é da Globo que fica divulgando isso e me influencia. Aí eu fico pensando besteira. Mas olha só que interessante isso daqui. Foi publicado em maio de 2017, mais precisamente no dia 11. Maduro entregou 11 milhões em dinheiro vivo de Caixa 2 diz Mônica Moura. A empresária contou que recebia os valores no gabinete do então chanceler por campanha de reeleição de Chaves em 2012. Enquanto os blogueiros da Globo fazem esse esforço hoje para dizer que o Maduro está estragando o legado do chavismo, aqui no passado eles publicaram isso aqui. O Maduro era o chanceler do Chaves, ele sucedeu o Chaves, está continuando o socialismo do Chaves, fala que é chavista, é chavista, bandeira, tudo isso. Mas enfim, então vamos pegar aqui o que eles disseram no passado. A empresária Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana, vocês lembram deles, eram os marqueteiros do PT, afirmou em sua delação que recebeu 11 milhões de dólares, reais, dólares, em pastas entregues diretamente pela mão do chanceler Nicolas Maduro, hoje presidente da Venezuela, hoje em 2017, referentes à campanha de reeleição de Hugo Chaves em 2012, que o Lula fez bastante força, tem até vídeo dele pedindo voto para o Chaves, né? Segundo ela, o Maduro a recebia no próprio gabinete, entregava o dinheiro em espécie e providenciava a escolta para que Mônica chegasse em segurança na produtora, que bonitinho, o Maduro dava até segurança para ela, olha só. Além de pagar parte da campanha em dinheiro vivo, Maduro orientou Mônica, segundo os termos da delação da própria empresária, a negociar outros pagamentos com o executivo, aí é uns nomezinhos que vocês já devem ter ouvido por aí, da Andrade Gutierrez, em Caracas, vocês lembram desse nome? Então, Andrade Gutierrez, identificado como Luiz Cláudio ou Cláudio Luiz e um representante da Odebrecht, Odebrecht, hoje é novo honor, né? Mudou o nome, apontado como euzenando azevedo, os recursos recebidos em dinheiro vivo de Maduro eram ainda repartidos segundo Mônica Moura com a mulher de Franklin Matins, Mônica Monteiro. Eles eram os responsáveis pela parte da internet, campanha do partido venezuelano, também sem contrato formal, tudo por baixo do tapete, afirmou a mulher de João Santana. A delatora apontou Maduro como sempre muito desconfiado, por que será? Uma pessoa tão doce, a vida dele é um livro aberto, por que ele estava desconfiado? Ele, segundo Mônica, não queria entregar o dinheiro em espécie para mais de uma pessoa pelo risco da negociação, por esse motivo, segundo a delatora, todo o valor era repassado a ela, inclusive a parte destinada à equipe de Franklin Martins. Mônica afirmou ainda que recebeu 7 milhões de dólares da Odebrecht, um nome bem conhecido, e mais 2 milhões da Andrade Gutierrez. na conta de Showbill, na Suíça, olha que chique, gente, referente ao valor do projeto cobrado, da pessoa, de João Santana como pessoa física, e a empresária afirmou também que da parte que deveria ser entregue pessoalmente a Maduro, por Maduro, ficou uma dívida de 15 milhões de dólares nunca saudada. A mulher ainda tomou um calote de 15 milhões de dólares, mas aí tem uma outra matéria que saiu no dia seguinte, 12 de maio de 2017, que é mais legal ainda, porque essa Mônica Moura, Odebrecht, Maduro, Gutierrez, Gutiávez, milhões de dólares e malas de dinheiro, ela disse, o Globo noticiou que ela disse o seguinte, a minha garantia era o Lula. Olha que amizade linda, que amizade duradoura, afirma Mônica Moura. A delatora diz que confiava no ex-presidente que teria pedido calma a João Santana sobre a dívida da campanha de Hugo Chávez. E daí ela conta, tem uns vídeos de que o Lula intermediava esta linda relação. E aí depois, se vocês quiserem, vocês podem ler, mas basicamente ela fala que tomou o calote, que a gente já viu na outra matéria, e que para receber, quem garantia, quem falava para ela ter calma, quem falava com o Maduro, com o Chávez, era o Lula. Aí quem está dizendo aqui é o Globo e a dona Mônica Moura, né? Eu não vou emitir a minha opinião. Mas aí, vejam vocês quantas coincidências. O Maduro soltou, ó, ele está agora, ele aparece assim, né? De uniforme, e aí ele falou sobre regulamentação das redes sociais. As redes sociais estão incomodando o Maduro. Olha só o que ele disse. Os principais instrumentos multiplicadores conscientes do odio e do fascismo e o intento de dividir entre os venezolanos e de criar fanáticos fascistas que atacaran a polícia, a os militares ou ao povo chavista em suas comunidades é TikTok e Instagram. E assim o denuncio. Sem nenhum tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones do mais alto nível da segurança tem que regulamentar as redes sociais, o TikTok e o Instagram que está criando ódio. Onde é que eu já ouvi esse discurso? A internet cria ódio, cria fascistas, cria extremistas que agridem os pobres policiais e militares que estão lá. Os chavistas, a comunidade chavista. E aí pra gente fechar o vídeo de hoje, eu quero mostrar esse post aqui pra vocês. Olha só se não é uma energia, uma vibe muito parecida. Aqui nós temos o ministro dos direitos humanos do Lula falando sobre as redes sociais. Redes sociais viraram problema de saúde pública e precisam de regulamentação pra controlar o ódio, o extremismo, o fascismo e o Maduro também. Pelo mesmo motivo. Que parecidinho, né? Que interessante. Mas lá na Venezuela é censura e ditadura. Aqui no Brasil é amor e democracinha. É isso que os blogueiros da extrema imprensa estão se esforçando muito pra fazer o pessoal acreditar. Mas tá cada dia mais chato. Não tá colando. E vocês? Conta pra mim o que vocês acharam dessa linda amizade de tanto tempo, as malas de dinheiro, os marqueteiros, essa história muito louca, o Maduro falando do ódio nas redes sociais. É ou não é tudo muito parecidinho? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.